Essa próxima música, talvez você não conheça, mas ela fala basicamente sobre a confiança em Deus em meio a tempestade, em meio aos meus pés que podem falhar, que podem tropeçar e cair, em meio ao mar, e que apesar disso eu confio em Ti Senhor. Então, vamos lá. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. A Tua graça cobre os meus temores. Tua forte, irmão, me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me, Senhor. Guia-me, pra que em tudo em Ti confie, sobrança com o Seu caminho, por onde quer que chame. Leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me, guia-me, mas pra que em tudo em Ti confie, sobrança com o Seu caminho, por onde quer que chame. Leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. De novo. Guia-me, pra que em tudo em Ti confie, sobrança com o Seu caminho, por onde quer que chame. Guia-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, e Tu és meu.